Galaxy M35 Um aparelho que chama muita atenção por trazer 6.000 mAh de bateria Que é algo que se destaca demais pra quem quer uma ótima longevidade Digo, no dia a dia Afinal, ninguém quer um celular que morre antes do final do dia, não é mesmo? Mas será que esse garotão vale a pena? Preço bom, bateria excelente e um ótimo desempenho Parece até um sonho, mas acredite, aqui é real O valor dele tem chamado muita atenção de quem busca um celular muito completo E antes de começar, os links estão aqui na descrição e também no comentário fixado E hoje eu vou te dar 5 motivos pra comprar o Galaxy M35 Um dos pontos mais altos do M35 é que ele já é equipado com NFC Muita gente busca isso e é um ponto super positivo E eu sei que eu pelo menos uso diariamente qualquer tipo de pagamento por aproximação E ter isso no celular de mão beijada é muito bom Além disso, debaixo do capul do Galaxy A54, a gente conta com Exynos 380 8 GB de RAM e 256 de armazenamento interno Tudo isso foi muito bem pensado pela Samsung Trazendo um conjunto equilibrado e muito completo Temos bom desempenho, boa capacidade de armazenamento e 8 GB de RAM Isso é bem legal Então para jogos ou tarefas no dia a dia, você não vai sentir travadas ou engasgos Por que reconvenhamos? Ninguém merece um celular que trava bem na hora de mandar aquele meme no WhatsApp A Samsung mandou bem demais por aqui E claro que eu iria colocar as especificações dele como um dos principais motivos pra compra E olha que isso não é só no papel não, tá? Na prática, até aquele amigo seu chato do WhatsApp vai elogiar Estamos acostumados a ver empresas economizando nos seus produtos pra ter um preço mais competitivo Mas felizmente não foi o que a Samsung fez por aqui no Galaxy M35 A Samsung não economizou no brilho Temos uma tela belíssima de 120 Hz de 6.6 polegadas Dando muito mais fluidez para o seu dia a dia ou jogos com esse carinha Até mesmo uma simples mexida no sistema dá a sensação de fluidez e rapidez É um dos recursos que eu mais gostei e muitas empresas acabam deixando de lado pra economizar Eles acabam deixando todos esses recursos de 120 Hz, Super AMOLED Todos nos tops de linha deles Aqui temos a mesma tela do Galaxy A55 Com brilho muito forte Full HD Plus E ainda por cima, Super AMOLED A qualidade de qualquer imagem impressiona por aqui Eu joguei o tempo todo nesse carinha aqui e a todo momento eu parava pra admirar essa tela Claro que eu tô levando em consideração durante o vídeo todo o preço desse carinha aqui O que deixa tudo mais encantador É como encontrar aquele fast food gourmet com preço de hambúrguer simples Temos câmeras muito boas por aqui Não é nenhum top de linha, mas são muito boas Todas as imagens que vocês estão vendo agora são feitas diretamente do Galaxy M35 Sem nenhum tipo de gimbal ou estabilizador O sensor principal dele conta com 50 megapixels trazendo imagens de ótima qualidade E com muita nitidez Também temos uma lente de 8 megapixels que é a ultra wide E assim, não é a melhor ultra wide que eu já vi em um aparelho intermediário Mas é boa, a qualidade é ok E também temos uma terceira câmera de 2 megapixels para câmera e fotos macro Eu particularmente achei bem desnecessário essa lente de 2 megapixels Porque na teoria daria pra usar a ultra wide como câmera macro Mas isso é assunto para outro vídeo No geral, a gente tem ótimas câmeras pelo preço do aparelho Que tiram fotos muito boas e gravam vídeos muito bons Tanto de dia quanto de noite Na verdade, eu posso dizer que é uma das melhores fotos noturnas no aparelho intermediário que eu já vi A câmera frontal é de 13 megapixels Lembrando que megapixels não quer dizer qualidade Muita gente confunde isso Tem aparelhos com 32 megapixels na câmera frontal O que a câmera é ruim E ela também possibilita que você grave vídeos em 4K Como vocês estão vendo aí Se você ama fazer stories, eu indico que você grave diretamente da câmera do aparelho E depois suba para o Instagram Assim você vai extrair o máximo de qualidade Porque gravar direto no aplicativo do Instagram vai cagar tudo O M35 veio muito bem equipado nesse quesito E não vai te deixar na mão na hora de fazer uma bela foto O Exynos 380 já foi visto equipando outros dispositivos da marca E tem sido bem elogiado por muita gente Inclusive por mim Até mesmo o Galaxy Tab S9 FE Plus foi contemplado com esse processador E ele se sai muito bem em diversas tarefas E se ele aguenta um tablet Imagina o que ele não faz num celular Muitas pessoas jogam num celular E o que eu posso adiantar é Ele não vai te deixar na mão Mas também não espere jogos rodando com tudo no máximo Mas isso não vai acontecer Jogos mais leves como Free Fire Quem é que joga Free Fire véi? Ride Rift All Subway Surfers Ele vai aguentar numa boa com gráficos no máximo E olha que ele se sai muito melhor que muitos celulares aqui Que se acham top dos jogos Agora PUBG, Fortnite, Genshin Impact É melhor você jogar com tudo no baixo para o melhor desempenho Ninguém quer um celular esquentando mais que o sol do meio dia E você aí pensando que ele vai virar um micro-ondas Tarefas do dia a dia não dão trabalho para o Galaxy M35 Então se você quer apenas um celular Com boa bateria para tarefas básicas e intermediárias O Galaxy M35 vai te atender super bem É o famoso bom, bonito e barato que a gente procura O Galaxy M35 tem uma bateria enorme Aí o kid gosta Como eu disse no começo do vídeo É um dos pontos mais importantes e mais chamativos desse carinho aqui Muita gente olha para ele justamente com interesse na sua alta capacidade de carga O legal disso tudo é que mesmo ele tendo uma bateria gigantesca Ele não se mostra um aparelho tão grosso como vocês podem ver aqui Cara, eu acho ele bem fininho para 6.000 mAh de bateria Impressionante A Samsung caprichou demais no M35 E deixou ele com um design bem refinado e bem bonito Sem sacrificar a capacidade de carga do mesmo E pode acreditar Até o carregador vai agradecer por ter menos trabalho Se você está pensando que vai durar dois dias fora da tomada Eu tenho que dizer Você está certo meu amigo Claro que eu estou dizendo isso com uso intermediário barra leve Nem pensar em jogar Porque senão vai ser apenas um dia e algumas horas fora da tomada Para fazer dois dias de carga pelo menos no meu uso Eu tive que desabilitar algumas funções minhas Digo, eu não joguei no celular Eu usei ele realmente para o dia a dia Responder e-mail, responder mensagem E assim sim Ele durou quase mais do que dois dias na verdade Basicamente aquele esquema de usar com moderação Tipo dieta Só que de bateria Mas relaxa Ele é mais econômico que eu na Black Friday Esses foram os cinco motivos para você comprar um carinha desse aqui Inclusive os links estão lá na descrição do vídeo Ou aqui no comentário fixado O Galaxy M35 se destaca com um excelente custo-benefício Uma bateria robusta Desempenho sólido E uma tela impressionante Por essa razão podemos considerar que esse aparelho aqui é Um dos melhores custo-benefício no preço que ele se encontra Se você está em busca de um celular que tem ótimas configurações Um ótimo conjunto de funções E ainda assim uma boa bateria absurda O Galaxy M35 com certeza é para você E acredite Até aquele teu amigo que tem iPhone vai querer dar uma olhada na carga desse carinha aqui Então é isso Um vídeo bem rapidinho para vocês Se gostou do vídeo não esqueça de me seguir aqui Para te alcançar a meta de 250 mil inscritos até o final do ano E compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que está interessado no Galaxy M35 Então é isso Eu vou ficando por aqui Valeu Fui